Eu fazia assim, ó, pra machar pro homem careca que tava lá, não me vê. Ah, é? Ah! Eu queria tomar banho, né? Falei, se eu for lá, eu tô toda suja, fedida, com meu cabelo horroroso, aí eu vou tomar banho. Aí eu fiquei esperando, falei, se chamar, eu vou lá, se não chamar, eu vou melhor. Às vezes queria ver quem que era, né? Não chamou, né? Não chamou, porque é um prazer. Aí quando eu faço ali na janela, a pessoa vê que tem gente aqui dentro, né? Mas eu baixava, né? Baixava? Mas eu baixava. E passava. Ah, mas não tem vergonha essas duas, não, viu? Vergonha é assim, pra dar e vender. Nossa! Se você quer comprar um pouco hoje. Ai, dona Elza! Ai, você precisa cuidar dessa gripona aí. Ai, que delícia, gente, pãozinho de casa. Faz chantagem aí, Lívia. Faz ch miejsce agora. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum.